E aí pessoal, estou aqui agora para mostrar para vocês a parte da nossa energia elétrica, como que a gente é abastecido de energia, o que a gente faz para carregar as baterias, o que a gente fez de instalação aqui na nossa casa. Começando aqui pela cozinha, como o Luciano já mostrou, nós temos uma tomada 220 aqui dentro, para a gente ligar o forno elétrico, e nós temos mais três tomadas aqui atrás da geladeira. São tomadas 220, onde a gente é abastecido aí nos notebooks e tudo mais. Como é que funciona esse 220? Basicamente, quando a gente está em algum campo, em uma estação de serviço, posto de combustível, que tem a... que tem enxuf, a gente liga essa extensão. O que é enxuf? Uma tomada, enxuf em espanhol. Essa extensão, que ela tem uma... uma terminação bem forte, aguenta realmente os nossos 220 para sustentar a casa. Ela é ligada aqui embaixo da van. Vou mostrar aqui para vocês. Na nossa tomadinha. Fica bem protegido da lama, da chuva e tudo mais. Além disso, quando a gente não tem enxuf, nós temos aqui um inversor 220, que é um inversor de 600 watts. Ele faz o quê? Ele transforma a energia elétrica da bateria estacionária que a gente tem, que eu já vou mostrar, para 220 volts. Então, quando ele está ligado, por exemplo, agora, a gente está num descampado, está num camping que a gente chama de camping silvestre, não tem instalação elétrica. Então, ele está fornecendo aqui 220 para a nossa casa, de maneira independente. Só lendo a bateria e transmitindo para a casa a energia que a gente precisa. para carregar a nossa bateria e manter a geladeira ligada e os notebooks. O painel solar, ele é ligado neste inversor, controlador de carga. Ele evita com que a bateria tenha uma sobrecarga, evita com que retorne a energia da bateria para o painel e dê um curto. Dele, ele que faz o controle para a bateria estacionária que a gente tem aqui dentro. Vocês veem as luzinhas dele, que ele está carregando a bateria. Ele está dizendo aqui que eu posso usar a bateria e está mostrando aqui também os níveis da bateria. Nesse momento, ela está baixa, porque a gente já está usando ela há três dias aqui, somente com energia solar. A bateria que a gente tem é uma bateria de 65 amperes, é uma bateria relativamente pequena para o que a gente tem, mas que sustenta a nossa casa por mais ou menos umas nove horas de forma autônoma. Então é isso, galera. Até mais aí.